Logística fluvial no Amazonas integra a população ribeirinha pelos rios Negro e Solimões. O Rio Negro e o Rio Solimões são dois dos principais afluentes do Rio Amazonas, localizados na região amazônica do Brasil. A história desses rios remonta aos povos indígenas que habitavam a região antes da chegada dos europeus. No século XVI, exploradores espanhóis e portugueses começaram a navegar pelos rios amazônicos em busca de riquezas e rotas comerciais. A confluência entre o Rio Negro e o Rio Solimões, onde se encontram para formar o Rio Amazonas, foi um ponto estratégico nesse processo de exploração. Ao longo dos séculos, esses rios desempenharam um papel crucial no transporte de pessoas e mercadorias na região amazônica, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades ribeirinhas e das cidades ao longo de suas margens. Hoje, o Rio Negro e o Rio Solimões continuam a ser importantes vias de transporte na Amazônia, além de serem destinos populares para turismo e pesquisa científica, devido à sua rica biodiversidade e ecossistemas únicos. O transporte pelos rios, como o Rio Negro e o Rio Solimões na Amazônia, tem sido fundamental ao longo da história da região. Antes da chegada dos colonizadores europeus, os povos indígenas já utilizavam os rios como principais vias de transporte para se deslocarem e comercializarem entre si. Com a colonização, os rios amazônicos se tornaram rotas importantes para a exploração e o comércio de recursos naturais, como o látex, madeira e minerais. As embarcações utilizadas variavam desde pequenas canoas indígenas até grandes barcos de carga. Hoje, o transporte fluvial ainda é essencial para as comunidades ribeirinhas, muitas das quais dependem exclusivamente dos rios para se locomoverem, transportarem mercadorias e acessarem serviços básicos, como saúde e educação. Além disso, empresas e indústrias também utilizam o transporte fluvial para movimentar mercadorias na região, aproveitando a extensa rede de rios da Amazônia. Apesar da importância histórica e atual do transporte fluvial na região amazônica, ainda há desafios, como a falta de infraestrutura adequada e a necessidade de medidas de proteção ambiental para garantir a sustentabilidade dos recursos naturais dos rios. A logística pelos rios, especialmente na região amazônica, é uma atividade complexa que envolve o planejamento, a coordenação e a execução de operações de transporte de mercadorias e pessoas ao longo dos extensos cursos d'água. Isso inclui aspectos como Planejamento de rotas, identificação das rotas mais eficientes e seguras, levando em consideração fatores como sazonalidade, condições climáticas, profundidade dos rios e obstáculos naturais. Gestão de carga, organização e distribuição eficiente da carga nos barcos, considerando o peso, volume e natureza dos produtos transportados. Manutenção de embarcações, garantia da manutenção adequada das embarcações para garantir sua segurança e operacionalidade ao longo das viagens. Abastecimento, gerenciamento do abastecimento de combustível, alimentos e outros suprimentos necessários para as viagens fluviais. Controle de estoque, monitoramento dos estoques de mercadorias ao longo das rotas fluviais, garantindo o abastecimento contínuo das comunidades ribeirinhas e a entrega pontual dos produtos. Segurança, implementação de medidas de segurança para proteger as embarcações, tripulação e carga contra roubos, acidentes e outros incidentes ao longo das viagens. Regulamentação e legislação, cumprimento das regulamentações e legislações locais e nacionais relacionadas ao transporte fluvial, incluindo licenciamento de embarcações, pagamento de taxas e impostos e questões ambientais. A logística pelos rios na região amazônica desempenha um papel vital na conectividade e no desenvolvimento das comunidades ribeirinhas, além de ser uma importante alternativa aos meios de transporte terrestre em muitas áreas remotas e de difícil acesso. O Rio Negro tem sua origem na região da Serra Tomocumaque, no estado do Amazonas, no Brasil. Ele percorre cerca de 2.250 quilômetros até se encontrar com o Rio Solimões, próximo à cidade de Manaus, formando o Rio Amazonas. Já o Rio Solimões tem início na junção dos rios Maranon e Ucayali, na região dos Andes, no Peru. Ele atravessa o território peruano e entra no Brasil, onde é conhecido como Solimões. Após percorrer aproximadamente 1.600 quilômetros, o Rio Solimões se une ao Rio Negro para formar o Rio Amazonas, também próximo à cidade de Manaus. A segurança ao longo dos rios é geralmente de responsabilidade das autoridades locais, como as polícias estaduais e as forças de segurança federais, como a Polícia Federal no Brasil. Além disso, em algumas áreas, há a presença de órgãos ambientais responsáveis pela proteção das áreas naturais e pela fiscalização das atividades ilegais, como o desmatamento e pesca predatória. As cidades ribeirinhas ao longo do Rio Negro e do Rio Solimões incluem várias comunidades e municípios ao longo de suas margens. Algumas das principais cidades ribeirinhas incluem Manaus, Tefé, Parentins e Itacoatiara, localizadas ao longo do Rio Solimões e próximo à sua confluência com o Rio Negro. Essas cidades desempenham um papel importante como centros urbanos, econômicos e culturais na região amazônica. Na região amazônica, uma variedade de embarcações trafega pelos rios, atendendo as diferentes necessidades de transporte e atividades comerciais. Algumas das principais embarcações incluem Barcos de passageiros são utilizados para o transporte de passageiros ao longo dos rios, desde pequenas canoas até barcos maiores, muitas vezes equipados com cabines para viagens mais longas. Barcos de carga são embarcações projetadas para transportar mercadorias, suprimentos e equipamentos. Podem variar desde pequenas embarcações de fundo chato até grandes barcaças e balsas. Lanchas rápidas são embarcações de alta velocidade utilizadas para transporte de passageiros em rotas mais curtas e com demanda por deslocamentos rápidos. Balsas e empurradores são utilizados para transportar cargas pesadas e volumosas, como contêineres, veículos e produtos agrícolas. As balsas são frequentemente rebocadas por empurradores devido à sua capacidade de manobrabilidade. Barcos de pesca são utilizados por pescadores comerciais e artesanais para pesca de peixes e outros recursos aquáticos ao longo dos rios. Barcos de turismo são embarcações adaptadas para o transporte de turistas ao longo dos rios, oferecendo passeios e excursões para explorar a fauna, flora e culturas locais. Essas são apenas algumas das principais embarcações que trafegam pelos rios da região amazônica. Cada uma delas desempenha um papel importante na economia, na logística e na conectividade das comunidades ribeirinhas e das áreas remotas da Amazônia. Na região amazônica, uma variedade de produtos é transportada pelos rios para atender às necessidades das comunidades locais, bem como para o comércio nacional e internacional. Alguns dos principais produtos transportados incluem Produtos agrícolas, como grãos, soja, milho, arroz, frutas, banana, abacaxi, cupuaçu, verduras e legumes cultivados ao longo das áreas ribeirinhas. Madeira A região amazônica é conhecida por sua abundância de recursos florestais, e a madeira é um dos principais produtos exportados. Isso inclui toras de madeira serrada e produtos madeireiros processados. Minerais Alguns minerais, como ouro, diamantes, estanho e outros, são extraídos na região e transportados pelos rios para exportação ou processamento em outras regiões. Petróleo e gás natural A indústria de extração de petróleo e gás na Amazônia também depende do transporte fluvial para movimentar equipamentos, pessoal e produtos acabados. Produtos manufaturados Bens de consumo, como eletrodomésticos, eletrônicos, móveis e roupas, são transportados para abastecer os mercados das cidades ribeirinhas e comunidades remotas. Insumos industriais Produtos químicos, fertilizantes, materiais de construção e outros insumos industriais são transportados para apoiar diversas atividades econômicas na região. Produtos de pesca Peixes, camarões e outros produtos da pesca são transportados para mercados locais e regionais ao longo dos rios. Esses são apenas alguns exemplos dos principais produtos transportados pelos rios na região amazônica. A diversidade e a quantidade de produtos variam de acordo com as características econômicas, geográficas e sociais de cada área ao longo dos rios. Os ribeirinhos são as pessoas que vivem nas margens dos rios, especialmente na região amazônica. Suas vidas estão intimamente ligadas aos rios, dependendo deles para transporte, alimentação, água e outras necessidades básicas. Os ribeirinhos muitas vezes subsistem da pesca, agricultura de subsistência, coleta de frutas e castanhas, além de outras atividades complementares, como a produção de artesanato. Essas comunidades geralmente têm um estilo de vida que valoriza a conexão com a natureza e os recursos locais. Suas casas muitas vezes são construídas em palafitas, elevadas acima do nível do rio para protegê-las das enchentes sazonais. A vida ribeirinha é marcada pela simplicidade, pela solidariedade comunitária e pela forte relação com o meio ambiente. Quanto aos portos, na região amazônica existem diversos portos fluviais que servem como pontos de entrada e saída de mercadorias, passageiros e serviços ao longo dos rios. Esses portos desempenham um papel crucial na logística e no comércio da região, facilitando o transporte de produtos agrícolas, minerais, madeira, entre outros, além de servirem como pontos de embarque e desembarque para passageiros. Os portos fluviais variam em tamanho e capacidade, desde pequenos pontos de atracação até grandes instalações com infraestrutura para movimentação de cargas e passageiros. Alguns portos são operados pelo governo, enquanto outros são administrados por empresas privadas ou cooperativas locais. Além dos portos comerciais, também existem portos de apoio às comunidades ribeirinhas, oferecendo serviços como abastecimento de água, saúde, educação e comunicação. Esses portos desempenham um papel importante na integração das comunidades ribeirinhas à economia regional e nacional, bem como na promoção do desenvolvimento sustentável das áreas rurais da Amazônia. E aí Obrigado.